Olha, o doutor Roger, Cláuber Roger está aqui, hospital do coração, sobre a saída dele. Ficou de estar aqui com a gente e aqui está, vai falar, percebo o doutor Roger ainda uma pessoa muito machucada, mas vai falar, vai dizer, não sei se também desabafar. Doutor Roger, você fique à vontade, esse espaço é seu, eu lhe agradeço pela presença, bom dia. Bom dia, Isaías, Isaías Nicolau, bom dia ao povo da minha cidade querida, de Sobral, pela qual eu tenho um carinho muito grande e conforme eu havia lhe prometido, passando um pouco mais esses dias e a gente podendo refletir e refletir com muita responsabilidade, e eu hoje estou aqui para conversar com você e, sobretudo, para conversar com a minha cidade, dar uma satisfação a Sobral e contar a verdade, para que todos saibam verdadeiramente o porquê desse meu desligamento como diretor do Hospital do Coração. O que é que eu poderia, Isaías, começar lhe dizendo, e eu preciso dizer isso. Esse processo dura um mês e, durante esse mês, eu procurei ter o máximo de serenidade, o máximo de tranquilidade e que tudo que nós falássemos estivesse, sobretudo, sobre o olhar, sobre a proteção da verdade. E eu quero lhe dizer que tive alguns cuidados necessários. O primeiro deles, Isaías, foi o cuidado de não decepcionar a mim mesmo. Nada fazer com distância dos meus valores. Nada fazer para decepcionar a minha família, aos meus amigos, aos meus pacientes. Ao longo desses 21 anos, nós já fizemos mais de 20 mil exames hemodinâmicos na cidade de Sobral. Aos meus pacientes, aos meus estudantes e à minha cidade. Procurei, tenho procurado, Isaías, não permiti que o ressentimento e o rancor invadam a minha alma. Decidi substituir tudo isso pela gratidão ao funcionário do Hospital do Coração, que, ao longo desses 21 anos, Isaías, construíram comigo aquele hospital. Como eu coloco na minha carta, tudo ali foi feito coletivamente. Porque, como você sabe, nenhuma conquista humana é isolada. Toda conquista humana, ela é coletiva. Você tem um líder, mas ela é construída por várias mãos. Então, eu substituí o ressentimento, o rancor, pela gratidão aos funcionários do Hospital do Coração. Os sentimentos próprios das pessoas, né? Próprios das pessoas, diante de situações como estas. E eu não quero, Isaías, jamais parecer-me vítima. Mas eu também quero parecer-me, sou humano, sofrido, dourido. Então, a minha gratidão ao funcionário do Hospital do Coração. Não quero, também, macular essa história de 21 anos à frente do Hospital do Coração. E tive, também, uma preocupação muito grande de não causar-lhe danos. Que todas essas tratativas, elas, que todas essas tratativas pudessem comprometer o Hospital do Coração. O Hospital do Coração, Isaías, é do povo. É do povo. Um dos tantos equívocos de compreensão do bispo é achar que o Hospital do Coração pertence exclusivamente à diocese de Sobral. O Hospital do Coração foi construído com o dinheiro do povo. E é mantido com o dinheiro do povo. Então, eu sempre vi o Hospital do Coração na perspectiva de um bem maior da cidade de Sobral, de toda uma região. São mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que dependem do Hospital do Coração. Na especialidade que mais tem mortalidade, do ponto de vista epidemiológico, que são as doenças do coração. Então, vejo um organismo de grande importância para a sociedade de Sobral, da região norte, do Ceará, do Nordeste, do Brasil, porque nós recebemos, também, pacientes de outros estados. Então, eu tive, também, muita responsabilidade para que isso não comprometesse a vitalidade do Hospital do Coração. que não houvesse envolvimentos de funcionários em qualquer situação e que isto pudesse deixá-los em situações de vulnerabilidade. E eu também tive uma preocupação, Isaías, de não ser desonroso com a figura do Bispo de Sobral, em respeito ao Padre Oswaldo Carneiro Chaves, ao Padre Sadoc, ao Padre João Batista Frota, ao Padre Valderí Araújo, ao Padre Gonçalo Pinho, ao Padre José Liares Ponte, que é o pai fundador do Hospital do Coração, ao Padre Raimundo Donatimbó, ao Padre Emílio Gomes, ao Padre Edmilson Eugênio e a tantos outros padres, como o Padre Diniz, tantos outros padres de tanta importância para a nossa cidade e para a minha vida. Foram meus professores. Contribuíram enormemente para a minha formação. Então, eu tive também essa preocupação em não macular a imagem da diocese, do clero de Sobral, para o qual a nossa cidade tem uma dívida e uma gratidão muito grande. Então, eu quero começar dizendo para vocês que eu tive todos esses cuidados, com serenidade, com tranquilidade, conversando com a minha família, conversando com os funcionários do Hospital do Coração, para que nós pudéssemos tomar, fazer passos responsáveis e tranquilos. Um outro aspecto que nós poderíamos falar, que eu acho que eu coloco bem na minha carta de demissão, é como o Hospital do Coração foi feito. Eu acho que toda a cidade de Sobral, ela conhece muito bem a minha história frente ao Hospital do Coração. Uma história de 21 anos, quando eu, fazendo residência médica em São Paulo, fui convidado pelo Padre Zé Linhares Ponte, para nós construirmos uma verdadeira utopia, que era fincar em Sobral, uma estrutura de alta complexidade em cardiologia. Doutor, o senhor segue, tá bom? Só um minutinho. Pode ser, doutor? Pode. Só um minutinho. Professor João Alberto Albuquerque, nosso amigo, gostaria de dar uma palavra. Professor, pois não, fique à vontade. Bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia, doutor Roger. A todos os seus ouvintes e a equipe que faz o seu programa, que tem bastante audiência em toda a região. Isaías, doutor Roger, é o seguinte, a gente que acompanha aqui toda a história de Sobral, nós que amamos a nossa cidade, a gente sabe o que está funcionando bem, o que precisa melhorar, e eu acho o seguinte, o ser humano, ele tem, eu acho que na sua índole, alguns, né, praticam o que um abutre pratica, né? O abutre fica na espreita, para no momento certo, ele dar o seu bode. Só que o ser humano, em alguns, age pior do que um abutre, porque o abutre só pega quando a casa está batida. E o assunto que eu quero abordar é exatamente o Hospital do Coração. Você sabe que todos os sobralenses e todas as pessoas que até hoje usaram o hospital durante esses 21 anos, eu acho que não tem uma pessoa só que saiu lá insatisfeita. Então, o hospital hoje, ele não é da diocese nem do doutor Roger, é da região, é das pessoas que vão lá e saem satisfeitos. Eu sou testemunho de já ter usado o hospital por algumas vezes, né, e a gente chega no hospital, a cada vez que você vai, você vê algo novo para o bem-estar do paciente. Em todos os sentidos, a equipe bem formada, todos os asseios, todos os serviços, a gente sai de lá encantado. E é porque foi tratado de saúde, você imagina. Então, doutor Roger, eu quero, como amigo, como defensor do que é bom em Sobral, eu quero me solidarizar e lhe dizer que eu não tenho medo nenhum do que eu vou falar aqui, não tenho medo da repercussão. Vou falar como sobraleço e o que eu vejo do resultado do que é saúde em Sobral, comparando com Santa Casa, com o hospital regional, que criou uma estrutura de primeiro mundo, mas não tem serviço. Isso é muito diferente. Então, doutor Roger, o que eu quero frisar para você, a todos os seus ouvintes, que tem pessoas, não é interesse do bispo, o bispo, eu acho que tem uma pessoa, tem um coração religioso, eu acho que com certeza não tem essa intenção de prejudicar ninguém, e principalmente sabendo de quem se trata o hospital, de quem administra o hospital. E eu não tenho medo de dizer, e nem tenho certeza que eu estou acertando. Existem interesses muito maiores por trás disso tudo, porque a gente já viu os exemplos da Santa Casa, e eu acho o seguinte, essas pessoas esperaram o momento certo, trabalharam silenciosamente, e os outros bispos passaram, um ou dois que passaram, talvez foi mais seguro na sua decisão. E esse atual bispo, é o Dom Francisco, ele foi mais fácil convencido. Então, doutor Roja, acredite que todos que usaram o hospital são conscientes, a direção do hospital vai sair, você vai sair da direção, mas tenho certeza que trará um prejuízo incalculável para a saúde de toda uma região. Basta observar, a partir de agora, que você saiu no final do mês, dia 30, foi 31, o que o hospital vai, a cada vez que você for, vai ser o contrário. Você vai ver algo a menos, algo a menos, algo a menos, e Deus queira que não seja um declínio, que nós não desejamos. E, mais uma vez, doutor Roja, saiba que as pessoas estão do lado que as coisas funcionam. E você falou, aí na sua fala, eu peguei um instante, que você disse que foi injustiçado. Eu concordo em parte. Você e a população que usa o hospital estão sendo injustiçados. Um abraço e obrigado, Isaías, pelo espaço. Tudo de bom. Ok. Professor João Alberto Albuquerque, um grande abraço a você, doutor Roja. Bom, então, dando continuidade, Isaías, o que seria muito bom, seria que nós prestássemos, eu estou aqui sobretudo para isso, nós temos dois motivos. Um motivo para explicar, para a população, o porquê da minha decisão. Isso. E o segundo, para que nós prestemos contas com o Sobral, do que nós estamos entregando à população de Sobral. Eu acho que esses, Isaías, são os dois objetivos maiores. Com relação ao que nós estamos entregando para o Sobral, hoje o Hospital do Coração tem 270 funcionários. Não seria exagero da minha parte, Isaías, dizer que a melhor estrutura hospitalar do Estado do Ceará. Certamente não é o maior hospital, mas você avalia o hospital do ponto de vista de estrutura, e sobretudo do ponto de vista de função. E nós temos uma estrutura, Isaías, que certamente são muito poucas as instituições hospitaladas no Brasil, que tem hoje, que combinam tão bem estrutura e função quanto o Hospital do Coração. É um hospital que aprendeu a humanizar-se, que aprendeu e decidiu tratar a todos indistintamente, com dignidade. Que este é o objetivo maior de qualquer hospital. Então, sem nenhuma dúvida, nós temos a melhor estrutura hospitalar do Hospital do Ceará. Do ponto de vista econômico, Isaías, o Hospital do Coração hoje não tem nenhuma dívida com ninguém. Nenhuma. Nenhuma dívida. Quando nós deixamos o Hospital do Coração, nós não devíamos um centavo de real a ninguém. Nunca atrasamos um pagamento a ninguém. Há nenhum funcionário, há nenhum fornecedor. Há ninguém. O Hospital do Coração não tem um processo com funcionário, não tem nenhum processo judicial. Novo. Um hospital com equipamentos novos. Há cada cinco anos, nós fazemos uma renovação da biotecnologia do Hospital do Coração. Todos os equipamentos do Hospital do Coração estão em protocolo de manutenção preventiva. Isso quer dizer que quebrou, consertou. Há uma janela contratual de resolução de problemas. O problema não pode dormir. Se quebra o gasômetro, no outro dia ele deverá estar pronto para nós fazermos a primeira cirurgia do dia. Instituímos, Isaías, uma ferramenta que somente os grandes hospitais no Brasil conseguiram. Plantão administrativo. Interdisciplinar, envolvendo médicos e enfermeiros. 24 horas de plantão, cuidando do hospital. Ou seja, um hospital cuidado 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano. Criamos um outro instrumento, a gestão de leitos. A circunstanciação dos leitos dentro do Hospital do Coração, que é uma outra ferramenta que somente grandes instituições têm conseguido realizar. Um outro aspecto, e esse é um dos que mais me emocionam, e que muito me alegrou ao longo desses anos, foi a valorização dos nossos funcionários. Nós criamos o projeto Filhos do Coração, em parceria com o Colégio Luciano Feijão, com a Escola São Francisco e as Faculdades Inta, e nós passamos a bancar tudo com relação à educação dos nossos funcionários. Matrícula, fardamentos, livros, acompanhamento psicopedagógico. Criamos dentro do hospital um conselho de pais, formado pelos funcionários do Hospital do Coração, que organizaram ao longo do tempo esse projeto Filhos do Coração. E desse projeto já saíram doutores que certamente vão melhorar a vida de suas famílias, e também vão contribuir positivamente para a nossa sociedade. Então nós tivemos, e esse é um dos grandes papéis que fez o Hospital do Coração, cuidar do paciente com dignidade, mas também cuidar do cuidador. dizer ao cuidador que ama o hospital, que se envolve, que se compromete, que tem pertencimento, que o hospital está dizendo a ele muito obrigado. Muitas vezes nós não poderíamos melhorar salários, porque estávamos dentro de uma mesma estrutura hospitalar que incluía a Santa Casa. Então façamos aqui um projeto que vai cuidar dos filhos dos nossos funcionários. E eu gostaria de agradecer muito ao professor Luciano Feijão, professor Lidoína, aos frades da Escola São Francisco, e às faculdades INTA, que muito nos ajudaram no projeto Filhos do Coração. Quando saímos, deixamos em caixa um hospital absolutamente sem dívidas, nós deixamos em caixa em torno de 700 mil reais. Em caixa. Sempre tínhamos uma provisão para pagarmos em dia a folha dos funcionários e para comprarmos bem, através de pregão eletrônico, porque isso dá transparência e isso dá clareza, comprávamos em pregão eletrônico todo o almoxarifado do Hospital do Coração. Então nós tínhamos uma provisão que ficava em torno de 800, 1 milhão de reais. E ao longo desses anos, Isaías, nós também ajudamos enormemente a Santa Casa. Apesar de eu discordar do entendimento do bispo, que o objetivo primário do Hospital do Coração seja subsidiar financeiramente a Santa Casa. Isso é diminuir a importância do Hospital do Coração. Quando o Padre Zé Linhares Ponte criou o Hospital do Coração, o que ele queria, de uma forma visionária e inteligente, era atacar o maior motivo pelo qual as pessoas morrem, que é doença do coração. E como diz fecho secundário e não primário, que se este hospital fosse exitoso do ponto de vista de gestão, ele até poderia sim ajudar a Santa Casa, mas isso aí não é um desfecho primário, um objetivo primário e nem deve ser. O Hospital do Coração é como a Santa Casa. O objetivo primário dele é atender as pessoas, servir as pessoas, se sobrar, que possa acudir a mãe, que é a Santa Casa. Da mesma forma que a mãe, tendo condições, a Santa Casa, poderia, ao contrário, também ajudar o Hospital do Coração. Para que você tenha uma ideia, ao longo de 10 anos, nós repassamos 17 milhões de reais para a Santa Casa. Se nós fizermos essa divisão, isso quer dizer que nós repassávamos em torno de 1 milhão, 1,7 milhão, para a Santa Casa todo ano. Ao longo de 10 anos, 17 milhões de reais foram repassados para a Santa Casa. E para a Diocese de Sobral, nós repassávamos mensalmente 15 mil reais para a Diocese de Sobral. Então, nós estamos entregando à cidade, Isaías, a melhor estrutura hospitalar do estado do Ceará. Olha aí. em atendimento, em vitalidade financeira, uma empresa redonda, sem nenhum problema, com todos os seus funcionários comprometidos, envolvidos. A minha percepção é que o bispo, ele mexeu no lugar onde ele poderia ter menos problema. Menos problema. Então, eu tenho muito orgulho de entregar para a minha cidade, para a minha terra, depois de 21 anos, a primeira, a mais importante estrutura cardiológica do estado do Ceará. Então, cumpri bem o meu papel. Seria muito bom também nós falarmos como é que se dá o processamento do dinheiro dentro do Hospital do Coração. Porque muita gente pode achar que o que está envolvido em tudo isso sejam questões financeiras. Então, como é que se dão as receitas no Hospital do Coração? O Hospital do Coração, Isaías, tem hoje em torno de 2 milhões de reais como receitas mensais. É a média? Essa é a média. Nós temos a IH, que são prontuários de internamentos em torno de 900 mil, em torno de 210, 220 mil ambulatórios. Nós temos um incentivo à urgência e emergência de 200 mil e nós temos um outro incentivo à filantropia em torno de 67 mil reais. Isso receita SUS. Temos uma receita de convênios que fica em torno de 250 mil, 250, 300 mil reais. E temos uma receita em torno de 100 mil reais para o hospital, somente para o hospital, do que nós chamamos de plano econômico, que é um plano popular de venda de procedimentos, de exames e, sobretudo, consultas médicas. Isso dá 200, em torno de 2 milhões de reais. Esse dinheiro, esse dinheiro todo está dentro de uma contabilidade, e é muito importante que nós discutamos isso, de uma contabilidade que é toda ela operada dentro da Santa Casa de Sobral. Operada dentro da Santa Casa? Claro, e ela pode ser a qualquer momento visualizada por qualquer diretor da Santa Casa de Sobral. Cedo eu percebi a necessidade disso. Então, toda a contabilidade. Se o bispo quisesse fazer uma auditoria verdadeira dentro do Hospital do Coração, para ver questões financeiras, o auditor nem necessitaria ir ao Hospital do Coração. ele necessitaria ir para ver processos organizacionais, mas para ver dinheiro, finanças, compra, nota fiscal, bastaria dirigir-se à contabilidade da Santa Casa. Olha a informação. Toda a contabilidade, qualquer pessoa, Isaías, que diga diferente, estará faltando com a verdade. Todas as contas do Hospital do Coração foram auditadas por uma auditoria externa até 2015 e a de 2016 ela já foi fechada. Com relação ao dinheiro, todo o dinheiro do Hospital do Coração, ele era acessado pela nossa diretora financeira e você como advogado vai entender facilmente que ela acessava essas contas através de uma procuração dada pelo diretor da Santa Casa, Padre Francisco Júnior Melo. Ora, se você dá uma procuração, eu só dou procuração daquilo que eu tenho plenamente, está certo? Com certeza. Está certo? É isso. Então, o Padre Júnior e os diretores financeiros da Santa Casa, a qualquer momento, eles poderiam ter acesso às contas e até mesmo intervir nas contas, como por exemplo, bloquear qualquer coisa, questionar qualquer coisa. Então, toda vida que alguém disser que a Santa Casa não tinha acesso a alguma conta do Hospital do Coração estará faltando com a verdade. Por quê? Porque eu só dou uma procuração É boa essa informação. daquilo que você tem um pleno domínio. Isto é uma obviedade. Dizer diferente é ir a um senso lógico, a uma obviedade. Então, isso tudo, Isaías, apenas nos dava a tranquilidade da clareza e da transparência que o Sr. Bispo de Sobral nunca a mim diretamente requisitou. Nós tínhamos encontros com o Padre Júnior. Também não necessitava isso? Também não necessitava caso quisesse. Não é? Então, a vida toda nós tivemos essa formatação para dar clareza e para dar transparência. Muito bem. Por quê? Um outro aspecto importante, Isaías, é que nós nunca, eu, Roger, nunca fiz nenhuma obstaculização a nenhuma prestação de contas com quem quer que seja. Eu tenho um princípio de vida que vai ao encontro daquele princípio daquele jurista americano. o melhor desinfetante é a luz do sol. Nunca, nunca nos negamos a fazer nenhuma prestação de contas. No Hospital do Coração nós fazíamos prestação de contas diárias. O Hospital do Coração é uma das poucas instituições, eu estou aqui com o meu computador, se você me perguntar o que eu gastei em um determinado dia dos últimos dez anos, se quer depois façamos esse raciocínio eu lhe mostro. Doutor Roger, o que é que você gastou no dia 14 de abril de 2009? Eu vou lhe dizer todos os itens e cada item desse tem agregado a ele uma nota fiscal. E essa nota fiscal ela está totalmente acessível à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Falta com a verdade quem falar que ao longo destes anos ofereci qualquer resistência à auditoria séria. Porque auditoria, a palavra auditoria, ela não é ampla por si mesma. Eu tenho todo tipo de auditoria. Nunca me opus e nunca coloquei resistência a nenhuma auditoria séria com o objetivo de verdadeiramente diagnosticar os status financeiro e contábil do Hospital do Coração de Sobral. Como tudo se deu, por que é que eu deixei o Hospital do Coração? Isso, essa é a pergunta. Muito bem. Qual é a motivação? Por que você está saindo? Por que essa atitude do bispo? Nós temos que voltar a Isaías há quatro anos. Quando há quatro anos você está lembrado o bispo Dom Odeli ele mudou a administração da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Padre Edmilson, um homem seríssimo e doutor João Martins que nunca provaram que ele era desonesto talvez esses dois homens tenham sido injustiçados mas ele trocou a direção da Santa Casa no lugar do Padre Edmilson colocou o Padre Júnior e colocou na direção financeira o senhor Aldizio Aguiar e há quatro anos nós tivemos com o senhor Aldizio Aguiar dois desalinhamentos o primeiro desalinhamento foi quando o nós há dois anos não fazíamos reajuste para as nossas enfermeiras e diante de um pleito delas um pleito legítimo e o hospital do coração tinha condições de fazê-lo nós fizemos um reajuste responsável as nossas enfermeiras o senhor Aldizio entendeu como uma insubordinação do hospital do coração como que nós não devêssemos fazê-lo tendo como motivação o hospital do coração não pode fazer porque a Santa Casa não pode fazer essa relação causal de nexo você há de convir que ela é absolutamente lógica mesmo sendo a mesma estrutura são dois organismos absolutamente distintos apesar deles estarem dentro de um mesmo sistema mas são organismos distintos e o hospital do coração poderia fazer então ele encaminhou isso para o bispo Dom Aldeli o bispo e o atual padre Júnior foram contra o senhor Aldizio eles achavam que o hospital do coração poderia fazer esse aumento isso gerou pela autonomia financeira necessária e isso Isaías levou a um uma situação tumultuada não é e para contrapor este raciocínio do senhor Aldizio eu propus a ele ao padre Júnior que a partir de então talvez com uma medida de compensação que o hospital do coração passasse a fazer como já fazia com seus funcionários oferecesse para cada funcionário da Santa Casa uma cesta básica padre Júnior achou uma boa ideia o bispo achou uma boa ideia mas o senhor Aldizio foi contra mais uma vez mas foi vencido pelo bispo e pelo padre Júnior e a partir de então o hospital do coração passou a fornecer também aos funcionários da Santa Casa uma cesta básica que hoje ela é convertida em um ticket alimentação esse primeiro episódio ele deixou uma rusga em uma segunda situação o senhor Aldizio propõe ao bispo Dom Odeli tirar a autonomia financeira do hospital do coração que está sendo feita hoje então a ideia de destituir a autonomia financeira do hospital do coração ela é antiga apesar do mesmo autor o autor é o senhor Aldizio Aguiar porém ela tem quatro anos essa ideia Dom Odeli numa reunião com padres não uma reunião com o conselho de padres mas com vários padres colocou essa situação e os padres unanimemente foram contra porque entendiam certamente que isto era comprometer verdadeiramente o hospital do coração a qualidade como Isaías dissociar quem entende minimamente de administração de empresa como dissociar processos administrativos de demandas financeiras me diga uma dona de casa isto é primário porque nós vivemos uma época de descentralizar porque centralizar porque o hospital do coração ele passa a ter os seus problemas mas as decisões financeiras são tomadas monocraticamente por uma só pessoa na santa casa não há razoabilidade nisto nenhuma razoabilidade e os padres entenderam dessa forma então deixamos deixamos aí este episódio de quatro anos com relação a esses posicionamentos do senhor Aldizio e isso gerou entre nós um certo afastamento ele passou a não mais frequentar o hospital do coração e desde então nunca mais eu o vi muito bem assume o bispo Dom Vasconcelos e herda de Dom Odeli a administração da Santa Casa menos com o senhor Aldizio que já havia pedido demissão e no lugar dele assumiu o senhor Garcia Garcia quando o padre Júnior quando o bispo Dom Vasconcelos assume como provedor da Santa Casa tinha o padre Júnior como diretor tinha o senhor Garcia como diretor financeiro o que é que ele faz ele faz uma intervenção dentro da Santa Casa intervenção que eu estou dizendo é uma medida um procedimento ele coloca na Santa Casa uma senhora chamada Michelle sem nenhum conhecimento robusto de administração hospitalar e fala diante de todos inclusive numa associação da Santa Casa numa reunião da Associação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral que aquela senhora ela máxima representante dele dentro da Santa Casa muito bem a entrada da senhora Michelle dentro da Santa Casa ela causou que eu não quero discutir isso aqui uma série de tumultos mal está ao invés de uma ação colaborativa cooperativa gerou uma situação conflituosa desagregadora desagregadora excelente palavra de desagregação coisa que com frequência o padre Júnior em conversas comigo ele relatava certa feita o padre Júnior chega para mim e diz doutor Roger amanhã a senhora Michelle vai ao hospital do coração para conhecer o hospital do coração ótimo recebemos a senhora Michelle nessa visita estavam presentes o padre Júnior o senhor Zózimo que é atual diretor administrativo vários médicos do hospital do coração e vários funcionários uma visita na minha compreensão tranquila senhora Michelle volta ao bispo e diz que havia sido desrespeitada desconsiderada agredida nessa visita do hospital do coração apesar apesar do testemunho das várias pessoas que estiveram também presentes nessa visita e este relato da senhora Michelle ele é mentiroso quem nos conhece sabe que nós não faríamos nós não trataríamos de uma forma desrespeitosa de uma forma humilhante quem nos visita pelo contrário nós mostramos a senhora Michelle as nossas estruturas com o mesmo entusiasmo e intensidade como nós sempre fizemos ela volta ao bispo coloca esta situação para o bispo e isso provoca no bispo um ressentimento um ressentimento continuando as suas ações como provedor do complexo Santa Casa Dom Vasconcelos propõe uma excelente medida que é fazer uma auditoria dos organismos do complexo uma auditoria muito boa a forma é que foi enviesada nós estamos sempre errando na forma as proposições elas são até positivas mas o modus operandi é que não tem sido bom propõe uma auditoria no Hotel Visconde na Santa Casa e no Hospital do Coração as auditorias da Santa Casa e do Hospital do Coração foram realizadas pela senhora Michelle com superficialidade porque ela nem mesmo conseguiu evidenciar problemas que em seguida vieram à tona quando chegou no Hospital do Coração ela sentiu-se impedida e propôs ao bispo propôs ao bispo que essa auditoria fosse feita por terceiros por uma empresa de sua de seu conhecimento e de sua responsabilidade em uma das reuniões na Cúria eu posicionei-me contra porque vi que aquela empresa não tinha nenhuma experiência hospitalar em seu portfólio de empresas não havia nenhuma experiência em hospital o meu posicionamento contra não é posicionamento contra auditoria é posicionamento aquela auditoria mesmo assim o bispo a fez e essa auditoria foi realizada por uma empresa no Hospital do Coração e de uma forma muito superficial eles não passaram não mais que um dia e na na no argumento de que o que queríamos o que queriam mesmo era avaliar contabilidades ou os aspectos financeiros e depois de alguns algumas semanas o bispo se reúne com essa auditoria para a análise dos resultados via videoconferência uma semana antes Isaías um funcionário da Santa Casa através de provas documentais ele chega para mim e diz doutor Roger aquela nós temos informações de que aquela auditoria tem como objetivo prejudicar sua imagem e a imagem do Hospital do Coração quem disse isso doutor? um funcionário da Santa Casa e ele Isaías me mostrou me apresentou alguns vídeos comprovando o que essa advertência por parte dele que essa auditoria teria como objetivo de denigrir a minha imagem e a imagem do Hospital do Coração eu desconsiderei por quê? porque pedi a ele os vídeos e ele disse que me mandaria os vídeos e não fez e por isso não fui até o bispo porque ficaria a minha palavra contra a palavra da senhora Michele esperei os resultados quando saíram os resultados discutidos por videoconferência um alto funcionário da Santa Casa me passa um telefone e me diz doutor Roger nós discutimos auditoria e ela tem erros grosseiros e aí eu fiz o nexo entre o que eu havia sido advertido e o que estava chegando até mim e aí eu tive a ideia de solicitar do senhor bispo os resultados preliminares dessa auditoria e ele me encaminhou de prontidão e por isso eu sou muito grato a sua atitude que foi uma atitude muito correta diante desses resultados nós fizemos uma análise a priori dentro do hospital do coração e detectamos Isaías verdadeiros absurdos como por exemplo como por exemplo dentro de coloca em uma planilha resultados de matrizes financeiras diferentes é como eu fazer uma análise eu juntar abacaxi e mamão para fazer uma análise cabível aos dois é eu analisar coisas absolutamente distintas e essas coisas distintas terem o mesmo nível de avaliação não ficando satisfeito eu achava que eu deveria ter uma certeza daquela nossa percepção inicial fui a fortaleza e fiz mostrei a isso a um contador de elevado nível ele fez uma análise ele me disse essa essa auditoria ela tem como objetivo denegrear sua imagem viciada porque ela é viciada ela é enviesada foi uma das piores semanas Isaías que eu passei também nessa minha longa nesse meu longo processo eu fiquei muito preocupado e muito entristecido com o que estava diante de mim porque nós temos aí duas perspectivas uma da ignorância digamos que essa empresa ela não tinha de fato uma qualificação altura para atender a essa a esse objetivo do bispo ou havia nitidamente uma atitude de atingir a minha hospital do coração e eu telefonei para o seu bispo essa auditoria Isaías ela começa dizendo que nós fizemos obstaculizações a sua realização que é uma tremenda mentira nós não tivemos contatos com essa auditoria com todo seu processo de construção nem assessor do hospital tiveram as assessoras mas nós nunca intervimos junto a elas para que tomasse um ou outro posicionamento que não fosse o correto muito bem recebemos liguei para o bispo e preocupado eu pedi a ele que nós antecipássemos a discussão dessa auditoria e ele concordou e foi um dia fatídico para todos nós uma sexta-feira e aí Isaías Nicolau eu estava defendendo o que um homem tem de mais importante na sua vida que a sua honra você só consegue olhar para os seus filhos para a sua esposa para os seus estudantes para a sociedade quando você tem honra e você sabe muito bem que a defesa da honra ela é sempre uma defesa difícil que a gente nem sempre pode usar somente da inteligência por vezes nós colocamos ali o que não devemos fazer mas é muito difícil parte do nosso coração eu fiz uma apresentação em powerpoint em slide dessa minha defesa que eu chamo defesa da minha honra em uma reunião acontecida na santa casa com o bispo padre junio com toda a administração da santa casa alguns membros do conselho fiscal e os diretores dessa auditoria e ali eu coloquei ponto a ponto todos todas as questões que eu categoricamente que eu tinha por evidência a certeza de que aquilo não tinha nenhuma verdade e eu usei alguns termos inclusive que o bispo não gostou como anedótico como eu tenho muita ligação a ciência por ser médico nós chamamos de anedotismo aquilo que não tem evidência cabal anedotismo nada tem a ver com o que corriqueiramente nós colocamos como anedota como piada mas anedótico é aquilo que não tem evidenciação científica robusta e não no sentido outro e não no sentido outro só que não compreenderam compreenderam infelizmente que aquilo era um desdém nessa reunião eu comecei dizendo a todos que naquela reunião ninguém era mais honesto que eu e repito aqui no seu programa porque quando eu digo isso eu não estou chamando a ninguém de desonesto eu estou dizendo que eu sou tão honesto quanto todos não é assim que você entende ou você tem outra compreensão é essa e com isso o bispo sentiu-se mais uma vez ressentido porque ele entendeu que eu estivesse ali chamando ou fazendo alguma referência a ele como desonesto que jamais foi o meu objetivo tivemos na reunião para que nós não possamos nos alongar tanto alguns outros pontos específicos identificados pelo bispo como arrogância prepotência falta de humildade e obviamente isso gerou constrangimentos apesar Isaías de que mas eu consegui desconstituir todos aqueles fatos contábeis operacionalizar de forma equivocada e mostrar que aquilo estava errado de uma forma em contexto de uma forma por evidência de uma forma não anedótica tanto é que no final da reunião o senhor bispo se dirige a mim e a minha esposa e pede desculpas pelo constrangimento que me causou muito bem eu fui fomos para casa ainda na mesma noite eu liguei para o bispo através do padre júnior conversamos sobre uma possibilidade de alguém da auditoria tivesse gravado sem a nossa permissão a aquelas discussões para que você tenha a ideia de que nós havíamos saído dali de uma forma tranquila sábado pela manhã em um contato com o padre júnior ele coloca-me que havia acontecido uma reversão da percepção daquela reunião reversão provavelmente o bispo em conversa com a senhora michele ou com alguém estava verdadeiramente ressentido magoado para comigo exatamente por esses aspectos que nós acabamos de discutir e eu disse para o padre eu estava indo para um congresso no paraná eu disse padre júnior eu estou viajando a curitiba quando eu voltar a gente procura dom vasconcelos para nós fazermos os esclarecimentos e ele achou isto uma boa ideia eu fui para o paraná voltei na semana seguinte quando voltei perguntei ao padre júnior sobre esse encontro e ele me fala assim doutor roger o bispo não quer conversa ele está sofrido ele está dorido e quer dar um tempo e não quer conversar o que eu fiz respeitei o silêncio do bispo e continuamos a nossa vida e não tivemos uma oportunidade para conversarmos veja eu diretor de um hospital e ele bispo a dialogicidade obviamente se impõe diante de situações como essa mesmo que essa dialogicidade Isaías fosse para ele puxar a minha orelha para ele dizer para mim você foi arrogante você foi prepotente isso eu não aceito não é assim que se deve fazer qualquer coisa ele poderia ter me dito mas jamais nós poderíamos ter deixado de conversar dialogar de dialogar e isso ficou em aberto ego ferido e quando as coisas ficam em aberto o desfecho é sempre desfavorável por quê? porque quem opera é o acaso muito bem a Santa Casa passa por alguns problemas que não me cabe aqui discutí-los e faz uma troca do seu diretor financeiro sai o senhor Garcia e o bispo aí nós vamos voltar aqueles quatro anos e o senhor bispo convida o senhor Aldísio de novo de novo para fazer parte da para fazer parte da administração da Santa Casa para mim tudo tranquilo tudo bem para mim sem nenhum problema e nunca quis ouvir nada nunca quis nenhum fazer nenhum juízo de valor e toquei a vida a nossa vida no Hospital do Coração muito bem agora vem um outro dia fatídico que foi o porquê da minha saída do Hospital do Coração numa sexta-feira Isaías Nicolau na sexta-feira antecedente ao Carnaval dia 24 na sexta-feira antecedente ao Carnaval é dia 24 de fevereiro foi a sexta-feira que antecedeu o Carnaval então não foi não sábado já era Carnaval eu estava no ambulatório atendendo aos pacientes no ambulatório do Hospital do Coração me entra na sala um oficial de cartório e me traz uma notificação extrajudicial do senhor bispo da diocese assinado pelos seus advogados e essa notificação extrajudicial ela tratava do meu contrato que eu quero já falar como é que eu ganho dentro do Hospital do Coração do meu contrato é bom você anotar para você me perguntar como é que você ganha dentro do Hospital do Coração do meu contrato dentro do Hospital do Coração é falando que como se eu tivesse eu mesmo como diretor do Hospital do Coração assinado a Isaías o meu próprio contrato o contrato com a minha empresa de prestação de serviços dentro do Hospital do Coração veja o tamanho absurdo quando esse contrato é um contrato que havia sido assinado pelo padre Edmilson um contrato de 5 anos com 5 anos de renovação porque não tem 10 anos 5 anos com 5 anos de renovação automático ou não porque qualquer um poderia ao cabo de 5 anos dizer que não quer mais o que não aconteceu então esse contrato esse contrato ele foi renovado de forma tácita exatamente e o que que acontece e a outra parte da notificação extrajudicial é que dizia que a partir dali todas as questões financeiras do Hospital do Coração elas seriam tratadas pelo senhor Aldiz Aguiar ou seja o senhor Aldiz Aguiar ele fez cumprir desta feita com esta circunstância o que ele quis fazer há 4 anos tirar a autonomia financeira do Hospital do Coração e eu recebi isso Zair Nicolau através de uma notificação extrajudicial que foi uma das piores dores da minha vida essa atitude do bispo ela foi desnecessária ela foi desmedida e ela foi desumana para comigo não quero de ninguém nenhuma consideração mas nós temos que ter um respeito mínimo por uma história construído a duras penas Isaías o que eu coloco na minha carta durante esses 21 anos eu vivi visceralmente o Hospital do Coração eu vivi morês Isaías Nicolau dentro do Hospital do Coração como eu coloco na carta ali eu fui motorista eu fui telefonista eu fui plantonista todos os dias eu fui zelador eu me expus eu me expus pelo hospital tantas e tantas vezes entre o Dr. Rogi e o Hospital do Coração ficou o Hospital do Coração sacrifiquei o meu convívio familiar e eu achei que o Bispo não teve minimamente a sensibilidade de levar em conta tudo isso que eu passei na minha vida e recebi isso através de uma notificação extrajudicial saí saí daquele ambulatório Isaías não consegui terminar o atendimento do doente eu não sei como eu cheguei em casa como aquilo somente o mandou Isaías Nicolau me foi tão grande na vida foi quando alguns anos eu tive quase a perda de um filho naquele momento porque ali também morri um filho que era o Hospital do Coração a quem eu tinha dado toda a minha vida minha esposa nós vamos a Fortaleza vamos para Fortaleza no caminho de Fortaleza me liga o Padre Júnior por volta de quatro horas da tarde dizendo assim doutor Roger o bispo mandou lhe dizer foi assim que ele me falou isto é um comunicado do senhor bispo que as contas do Hospital do Coração já estão sem acesso já foram bloqueadas o que é que você pensa nisso Isaías numa sexta-feira então aquilo ali acabou comigo aquilo me matou aquilo me arrancou o coração e a alma eu cheguei em Fortaleza isso é uma coisa que eu nem gosto de falar tanto eu nem sei como cheguei em Fortaleza com tanta dor porque tudo Isaías Nicolau poderiam ter me dito tudo nós poderíamos ter feito até mesmo afastar o doutor Roger que eu acho que já era tempo eu já vivo um novo ciclo da minha vida mas nunca dessa forma de uma forma que a mim foi excessivamente truculenta desproporcional desproporcional sobretudo quando nós tratamos de uma figura que para nós é símbolo de parcimônia de serenidade e de tranquilidade quando vivi esses dias terríveis em Fortaleza quando termino o carnaval eu retorno ao hospital do coração e falo para os funcionários da minha impossibilidade de continuar não mais pela retirada da autonomia financeira do hospital do coração isso para mim já era uma questão menor mas pela maneira como eu havia sido tratado coloco isso para os funcionários e os funcionários me pedem que eu tenha um pouco mais de paciência que por eles nós ainda fizéssemos alguns passos numa tentativa de preservar o hospital do coração e eu disse que para mim era muito difícil um ânimo de continuar mas não seria da minha parte muito bom eu sair retirada e deixando aqueles que me acompanharam a vida toda e achei que por uma questão ética eu deveria dar esse tempo mesmo tendo em mim uma decisão de não mais querer a não mais poder continuar à frente da nossa educação como gestor os funcionários fizeram uma comissão procuraram o seu bispo e quando e fizeram um encontro que foi um encontro muito bom entre eu e o bispo bom para mim Isaías porque eu tive a oportunidade de pedir perdão ao bispo por algum incesso por algum incesso mesmo que explicando a ele que eu estava ali em uma das condições mais difíceis do ser humano que a defesa da sua honra pedir perdão a ele perdão desculpas pelos excessos e pelas as intensidades então para mim essa foi uma reunião excelente e nessa reunião o padre Júnior me diz doutor Roger o que é que o senhor propõe para que o senhor pudesse continuar e eu numa tentativa de intermediação eu disse eu proponho três possibilidades que o hospital do coração continue com a mesma autonomia financeira que ele necessita porque isto é algo imprescindível para qualquer empresa que nós tenhamos uma prestação de conta mesmo com o senhor Aldizio do jeito que o bispo quiser ela pode ser diária pode ser semanal mensal e toda essa prestação de conta com documentos não só apenas com planilhas não apenas com apresentação mas com um acervo documental referente a cada gasto e eu ainda fui mais e que a gente discuta também a razoabilidade dos gastos que nós normalmente muitos não fazem isso porque nós estamos gastando isso é prioridade isso é necessário o princípio da razoabilidade do gasto e o terceiro ponto porque o bispo sempre queixou-se apesar dos 17 milhões de reais ao longo de 10 anos de que o hospital do coração poderia é mandar para a santa casa mais recursos e eu disse olha o que sobrar do hospital do coração 50% ficará dentro do hospital do coração para que ele possa sobreviver e possa continuar melhorando 45% irão para a santa casa e 5% irão para a diocese e no dinheiro da diocese nós estipulemos um teto mínimo de 15 mil reais nunca pode ser menor inferior a 15 mil reais 15 mil reais muito bem o bispo anotou e disse eu lhe dou uma resposta em breve foi nós a partir daí nunca mais nós havíamos conversado ele discutiu isso com o seu pessoal com os seus assessores jurídicos com a equipe da santa casa nós trocamos uma mensagem através de whatsapp onde ele me pede tempo e me pede que iria expor isso ao conselho de padres que estaria viajando e fez essa reunião com os padres viajou e quando retornou na terça-feira passada o padre júnior me liga convidando para uma reunião e nessa reunião Isaías o bispo me propõe uma gestão compartilhada que nada que não mudava em nada aonde eu cuidaria dos problemas administrativos e o senhor Aldizio continuaria cuidando do dinheiro eu nunca quis crer que o que o senhor Aldizio quereria mesmo era pegar esse dinheiro e colocar dentro da ciranda financeira da santa casa eu nunca quis crer agora não mas há quatro anos foi esta minha compreensão eu acho que na minha compreensão a motivação de fazer isso agora seria uma outra o bispo me mostrou esse modelo compartilhado eu pedi a ele 24 horas e na quarta-feira eu entreguei a ele a minha carta de demissão por total impossibilidade de continuar eficiente mostrando resultados eu até fiz para o bispo um exemplo imagina o senhor o hospital do coração uma paróquia veja o seu paroco lá ele vê a necessidade de melhorias estruturais pintar uma parede trocar um trinco mas aí ele tem que ir a sobral ou ele tem que ligar para o senhor para que o senhor possa dispensar o recurso para fazer aquilo então isso é uma coisa que de per si ela não dá certo que por ela mesmo ela não tem nenhuma logicidade e isso me deixou absolutamente impossibilitado então aí eu já eu concluo a minha parte para deixar livre para qualquer questão e aí Isaías de uma forma serena tranquila com coração reposto eu consegui tirar os entulhos do ressentimento e do rancor da forma que eu havia sido tratado tomei com serenidade com a minha família e com meus amigos a decisão de deixar a administração do hospital do coração irreversível irreversível não tem volta não tem volta mesmo de volta a autonomia financeira mesmo de volta a autonomia financeira porque eu não quero aqui mexer nas suas mas você já passou momentos na sua vida difíceis Isaías que você não é mais o mesmo estou certo ou estou errado é verdade é verdade mas passa por cima vamos passar por cima porque isso mexe com a gente isso hoje quer dizer eu não sou o mesmo Roger eu não sou então eu acho que hoje a melhor maneira de eu ajudar o hospital do coração é através de médico fazendo a mesma medicina que eu fiz ao longo dos 21 anos estarei todo dia na condição de médico e com a atitude responsável o senhor acha que tem clima para isso? dentro de mim existe dentro de mim existe porque eu vou fazer eu vou exercer a minha missão de médico e eu não posso também Isaías abdicar disso a cidade precisa de mim quantos infartos nós já tratamos são 40 infartos mês que são tratados no hospital do coração eu continuarei trabalhando como médico não vejo nenhuma divergência e da minha parte como já lhe disse não tem nenhum ressentimento tem uma decisão mas não há ressentimento e não quero levar esse luto por muito tempo não eu já resolvi tudo isso isso já se desenrola ao longo de 30 dias então é hora de nós levantarmos a cabeça porque esse luto continuado Isaías vai comprometer o hospital do coração é preciso que o hospital do coração tenha uma nova diretoria e o doutor Roger terá a obrigação de todas as formas de ajudar de colaborar se o amor dele é verdadeiro bem colocado porque do contrário isso é falácia do contrário isso é blá 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 então eu continuarei como médico fazendo o meu trabalho da melhor forma possível e noutra perspectiva também encaminhando ao hospital do coração para que ele continue sendo o que ele é hoje então este é o meu objetivo primário hoje doutor Roger como você falou agora nós já corremos contra o tempo como o doutor Roger ganhava o dinheiro no hospital do coração muito bem essa pergunta ela é extraordinária e necessária o doutor Roger ganha dinheiro no hospital do coração como todos os médicos no hospital do coração os médicos que realizam procedimentos eles têm 50% do valor do procedimento é do hospital e 50% de valor do procedimento para o profissional procedimentos ambulatoriais os procedimentos realizados através de AIH por exemplo as angioplastias a maioria a maior o maior volume de procedimentos o que eu continuo ganhando são os honorários específicos que o sistema único de saúde ou que os convênios estabelecem ao médico exatamente isso falar de forma diferente é não estar falando a verdade e outra coisa Isaías eu nunca ganhei um centavo para ser diretor do hospital do coração é uma informação durante 21 anos a Santa Casa e o hospital do coração nunca me remuneraram por um centavo para ser diretor nunca eu nunca recebi também não cobrou não cobrei não cobrei não fui atrás e eu quero dizer também que eu sempre fui bem remunerado como médico como médico mas ganhando no mesmo formato nunca fui arrendatário do hospital do coração nunca fui arrendatário do serviço de hemodinâmica isso tudo é conversa nunca ganhei esses porcentuais como alguns colocam o porcentual é do exame que todos ganham o médico que faz um ecardiograma que faz um eletro que faz um cateterismo na parte de prontuários nós ganhamos o que o SUS e os convênios estabelecem ao médico toda vida tudo por nota fiscal devidamente entrega a Santa Casa então não há nenhuma dificuldade em mostrar isso e isso não foi o motivo do meu desligamento do hospital do coração doutor Rocha só para encerrar há mais tempo para a gente continuar tem uma série de questões para fazer agora é o tempo a gente pode voltar aqui ou não pode fica à vontade doutor só para terminar na sua avaliação conversando com seus botões qual a motivação mesmo da interferência do bispo no hospital do coração o entendimento do bispo diante de situações pontuais nas quais ele percebeu a sua autoridade desrespeitada ego inflado isso é um juízo de valor que eu não quero fazer eu tenho um juízo de valor mas eu não gostaria de externar sem problema e respeito a figura do bispo eu acho que a motivação é essa e se você me pergunta qual foi o grande fator determinante foi a falta de diálogo de conversa porque homens nessa nesse nível de responsabilidades nós temos que exaurir a conversação o diálogo responsabilidade e maturidade exatamente isso então eu acho que isso é uma variante uma variável persistente em todo esse processo né quer dizer interferências de terceiros orientações equivocadas de terceiros culminaram em uma situação num desfecho muito ruim por que esse desfecho é ruim porque a questão Isaías não é o doutor Roja o doutor Roja Deus me deu dois grandes privilégios na vida Isaías Nicolau de começar um hospital do zero e hoje eu entrego a sobrar o melhor hospital do estado do Ceará e Deus me deu um outro privilégio começar uma faculdade de medicina do zero e eu vou fazê-la a melhor faculdade de medicina do Ceará então eu tive esses dois privilégios faculdades Inta então eu estou inaugurando um novo ciclo da minha vida estou bem resolvido o que é que me preocupa é algo que não é perceptível é contra intuitivo que é uma cultura Isaías um jeito de ser que nós não poderemos deixar que o hospital do coração perda o jeito de acolher a responsabilidade com o doente indistintamente do seu extrato social quem entra no hospital do coração vê que existe um padrão hospital do coração não há o padrão SUS particular e convênio e essa cultura ela não pode se perder você teme por isso doutor? sinceramente sim sim e por isso que pra mim foi tão difícil esse tempo todo Isaías tomar essa decisão a decisão por mim ela é fácil eu estou inaugurando um novo ciclo da minha vida eu estou construindo os processos de uma faculdade de medicina que deseja ser a melhor do Ceará uma das melhores do Brasil isso é possível sim nós não fizemos o hospital do coração eu estou resolvido mas pra mim existiam sempre duas questões a dos funcionários que eu não poderia abandoná-los e a outra perspectiva era do próprio hospital Isaías você não constrói uma cultura nós temos uma cultura você sabe o que quer dizer isso? você sabe e uma cultura você não constrói da noite para o dia você leva anos a processos organizacionais instrucionais de convencimento e o hospital do coração tem uma cultura de seis Isaías você entra no hospital do coração desde o do primeiro colaborador que te atende na portaria você já percebe você já relaxa que você está sendo verdadeiramente acolhido e que as pessoas ali estão absolutamente interessadas em resolver o seu problema que não há desdém que você ali não é mais um essa é a cultura a ser preservada esse é o grande desafio que nós temos o doutor Roger é uma questão menor porque o doutor Roger tem a sua vida resolvida em outras batalhas em outros ciclos eu tenho 53 anos esse novo ciclo da minha vida ele me rejuvenesce ele me renova agora isso não quer dizer que nós coloquemos risco o que nós a duras penas só Deus sabe e os funcionários do hospital do coração sabem o que nós construímos ao longo de 21 anos doutor Roger o tempo foi inimigo nosso a gente volta em outra oportunidade pode ser ou não o senhor está dando esse assunto como encerrado eu preferiria meu amigo a quem eu tenho muito respeito sinceramente Isair Nicolau eu preferiria esse luto ele tem que terminar para que nós toquemos a nossa vida e para que o hospital do coração continue a sua vida então eu quero aqui voltar o seu programa para nós discutirmos outras questões né no mesmo espectro de cuidado de zelo de oportunidade para a nossa cidade agora eu penso que nós devamos é por fim a essa pendenga para que nós continuemos com as nossas vidas doutor Roger muito obrigado pela presença obrigado a você e obrigado a toda a cidade de Sobral pelos apoios inúmeros me senti acolhido Isair me senti percebi eu não tinha essa percepção de uma grande família das pessoas que foram a minha casa das pessoas que me mandaram mensagens acolhendo né aqueles que chegaram apenas e disseram nós estamos aqui eu quero agradecer a todos eu nem teria minimamente condições de eu falar em seu nome que é um profissional que eu tanto respeito que eu tenho tanto carinho eu também quero agradecer a imprensa de Sobral pela maneira responsável e sensível como tratou dessa questão e que Deus continue nos abençoando muito amém grande abraço doutor Roger e com a fala do doutor Roger nós pedimos desculpas aos nossos anunciantes mas amanhã a gente retoma com a normalidade o tempo foi inimigo nosso a gente tinha muita coisa para tratar com o doutor Roger final de papo amanhã tem mais um abraço a todos as lojas ram live onde você compra sempre mais barato calçados confecimento e aí Obrigado.